Olá, bem-vindo de novo a Adventure Hills! Chegamos na Estrela, vamos brilhar, haha! E eu que nunca sabia que essa música era um remix da... a música da Estrelinho... Eu vou colocar a primeira fase aqui, ó... Cogumelinho... E a fase do... do bloco amarelo que você vai destruindo aqui... Eu não sei se vai para o lado certo... Mentira, sei sim... Aqui tem uma pena... Você pode vir aqui, então... Tem uma flor de fogo também... E minha voz está falhando... Essa música é do Hong Kong... Do Hong Kong 1, acabei de terminar... Abre para mim... Vou pegar a Estrela de GG... Pegar o Yoshi... E aqui tem outra Estrela... E é para comer, alimentar o Yoshi... Comprar alimento... Aqui tem uma... Aí, cresceu o Yoshi... A gente pode quebrar todo mundo... Aqui, ó... Carinha feliz... Hihihi... Tem muita sorte no mundo... Você reconhece o símbolo? Apesar de eu estar quebrando um pouco ele... Ou é esse aqui? Não, o Yoshi... Ou talvez esse... Ou talvez esse... Quem não sabe esse... Ou talvez esse... Ou talvez esse... Não, o Yoshi... Aqui... Para passar as fases... Você tem que... Usar a chave aqui... E pegar velocidade... E a... Nice... Ali dentro do quadrão... Não tem nada não... É que eu queria fazer um outro esquema... E agora eu vou voltar a fase... Só para passar ela mesmo... Então... Nem vou mostrar no vídeo... Passei a fase que ele vou lá... Porque ela conta como duas saídas... Então vamos para a próxima... Star Road 2... Essa daqui é uma fase bem difícil... Tanto que eu acho que eu sei... Ah... Já até tomei aqui... Também que é a música do Donkey Kong... Donkey Kong 1... A música da água... E a gente já cresceu... E eu pego a estrela... E tudo mais... Bastante estrela na... No mundo da estrela... Aqui não tem tanta estrela não... Que é uma pena mesmo... Esses peixes aqui... Eu fiquei sabendo que quando você está com a estrelinha... Eles fogem de você... Eles são espertos... Eles sabem que... Que você pode matá-los... Até os outros ali... Subiram ali... Não sei como fizeram isso... E aí... Essa fase sem o Yoshi Granja é complicado... Mais ou menos... Não é... Tipo... Nossa... Que complicado... Meu Deus do céu... É tipo... Complicado... É mais esses peixes aqui... Se não... Se tivesse Yoshi... Não ia matar... Filho da mãe... E aí... Aqui... E aí... Alguém... Se não é baixa no buraco... Tem um esqueminha ali também... Que eu queria fazer na... Uma coisa... Mas acabou não dando certo... Que envolvia aquele P ali... E eu esqueci de tirar também... Mas agora já era mesmo... Essa fase não tem chá... É só as vermelhas que tem... Sem preocupação... E agora a gente vai para acesso da chave. Nossa, que música de escuta aí. Uma música tenebrosa aqui, só para dar aquele susto. Aqui tem a estrelinha. Tem uma chave. Ah, não é para acabar a filha da moda. Ah, aqui acho que ainda dá. E aí, consegui. É, a fase da estrelinha é para ela ser bem rápida mesmo. Agora para a sala normal. Eu gosto dessa música. Eu queria que eu tenha colocado ela como batalha que parece mesmo. Uma música de batalha. Ah, acho que a música vai acabar. Sai louco. E já achei a amarelinha. Não era para pisar no P. Ah, que merda. Que o P fosse subir ali em cima. Ah, tem 22. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Calma. Nice. Mais uma fase. Será que eu passo a estrelinha toda hoje? Talvez. Se eu lembrar qual que é essa fase. Ah, sei qual que é. É o Tchau Yoshi vermelho. Vira uma vida mesmo. Opa. Calma aí. Aqui tem as músicas novas que eu não usei. Deixei só para a estrela mesmo. Ah, Yoshi já era. O Opa. Tá, sei. Viu aí. Ah, de novo. Desculpa, amarelinho. Não! Acontece. Voltamos aqui, agora estou com o Yoshi vermelho. Perdi o Yoshi. Amarelinho. Morri bem no sinal da fase, sacanagem. Puta, não tem chão, vou morrer. Sempre coloca o chão, não se preocupe. Agora vamos para a próxima fase, que eu também não lembro. Ah, essa daqui mesmo. Eu lembro que eu tenho usado essa música lá no mundo 4. É, lá no mundo 4, é uma fase de caverna de gelo. Ah, essa é uma música. Vamos deixar os minuto brincantes que eu já queria do Game Boy. E aí a gente controla a moeda. Moeda. Moeda pra Deus. Saiu o P aqui. E ela acabou em alongar. O que que tem aqui? Não tem nada não. Ah, é que é aqui, né? Isso aqui. Tinha os blocos ali. Que é complicadinho de fazer isso aqui. Desculpe Yoshi. Mas eu sou obrigado a vir aqui. E aí. É, aqui tem que ter pego todos. É, não, não preciso ter. Porque se tiver o Yoshi azul. Só que pra ter o Yoshi azul. É, numa fase eu lembro de ter dado. Então. Eu acho que eu dei, né? Senão. É obrigatório ter pego todos os blocos mesmo. Olha uma vida. Outra vida aqui. Olha uma terceira. Nossa. E coloca a chave no buraquinho. E vou voltar na sala normal. E aproveito já pelo Yoshi daqui também. Ous. Assustador. Vamos por cima então, né? Já que... Esse lado não deu, né? Ó, de novo. Ele foi pra baixo, cara. Deve ser apertado pra baixo sem querer. É difícil controlar essa cobra. Cobra de moeta. Ô, o cara chutou ali. Agora vamos continuar reto aqui. Um. Uh. Uh. Ele é muito bom o Yoshi. É o amarelo mesmo. Os As. Com as plantas tudo aqui. Os animais tudo aqui. Como que Yoshi consegue tirar a planta do Cano? Ahhh. Maldita plana carnívora. Voltei aqui de novo Vamos cuidar da barca as plantas E comer as plantas Olha a planta bugada Por isso que eu coloquei só a cabecinha dela Ah Culpa, sacanagem Eu não vou tacar ali né Porque É capaz do caso voltar a me matar E olha o final da fase Cheio dos canos É Eu vou fazer uma estrela nesse episódio Aí o especial deve Deve ser mais uns dois ou três Agora eu vou lembrar a sexta fase do mundo oito Do mundo oito É, mundo oito Estrela Essa fase que é bem curta E eu dei o Yoshi Azuina Só Como o prêmio É aqui que eu falei que eu repeti a música de novo É que essa música é muito boa Aqui é como eu falei Eu acho que ele come vidro e não vira grandão já Ainda que eu tenho um casco que eu acho que vai finalizar É Vocês viram aqui O céu brilhento E eu voando O cara tenta bater palmas 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 E podemos ir direto para a sétima fase E podemos ir direto para a sétima fase Daquele jeito Daquele jeito Falar de novo aqui Fazer Essa é a parte de voar né Será que eu poderia bater nos roupes ali também? Tá Chega de voar Ah Olha o cara pulou Eu acho que pode pular então Haha Olha eu vou pegar o bônus Também Olha eu acho que andando parado Pegar o bônus rapidinho aqui Opa 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 Acertei indo Nem tava esperando nada Já que eu Penoge o mundo né Fora os pessoal Aqui eu queria formar o caminho das estrelas Só que acabei zoando Porque eu mudei ali o final Mas vamos pro Star Road 8 Não Não Ele sacrificou e eu acho que sacanagem Vamos lá sem desistir Essa música eu gosto As cabeças pulando Acho que eu vou precisar da chave pra passar A planta aqui Descobre a de o Escolre a de o Deve tomar cuidado Papapapapaparu Oh o Mario sumiu aqui Ainda bem que eu to escrando a chave Cano multi cor Ou que a câmera sumiu Quer mostrar o que foi em cima E aqui está a fechadura, eu vou passar ela rapidinho aqui, sem mostrar jogos. Beleza, passei aqui, um pouco de dificuldade, porque está escorregando bastante. E chegamos no mundo especial, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Espero que tenha gostado e até lá.